Depois de quase 3 dias pra gravar esse vídeo, finalmente saiu né mano? Hey ho galera, aqui é o Pig e cara, dessa vez eu tô trazendo um vídeo sobre as tretas da semana. No caso, essas tretas da semana não são das tretas dessa semana que tá saindo o vídeo. Eu saí de uma semaninha antes, por aí. Eu tô gravando esse vídeo cara, no domingo, dia, sei lá, dia 27 de novembro, tá ligado? Esse vídeo deve tá saindo, é, quarto, dia, sei lá, das caramba aí. E é isso mano, tá me referindo no caso da semana passada. É isso aí mano, as tretas aí e tal, né? Vou dar umas comentários sobre ela, porque assim, não tive tempo de fazer um vídeo pra cada uma delas, porque eu edito muito de volta. Então é isso daí cara, vamos embora pras tretas, né? Ah e cara, eu tenho muitos avisos, porque eu vou dar todos eles no final do vídeo, beleza? E um deles é importante quanto aqui a iluminação e tal, já não sei se a iluminação vai tá boa, porque é a primeira vez que eu tô gravando de noite e realmente eu não sei como que vai ficar mais. E é isso daí velho, vambora lá tretas. A primeira treta cara, é no caso da Fátima Bernardes, é aquela enquete, esquete, sei lá, aquele bagulho, aquelas perguntas, aquela pergunta que ela fez lá, sobre ou salvar, entre salvar um policial levemente ferido ou um traficante assim gravemente. Isso no caso pra mim tá entendendo, mano, tipo assim, semana passada, ou retrasada, um helicóptero caiu lá no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente lá na linha Maré, por causa assim, ninguém sabe até agora a causa, não sabe se foi pane no helicóptero ou então se os bandidos foram lá e atiraram. E aí a Fátima Bernardes, né, toda jornalística e tal, né, foi lá e fez uma enquete sobre isso. E aí na enquete perguntavam se você salvaria, no caso o helicóptero tivesse caído na sua frente, se você escolher entre salvar um policial que tava dirigindo o helicóptero lá levemente ferido ou um traficante gravemente ferido. Deu uma grande treta lá e tudo mais, mano, mas... Né? E cara, na minha opinião, mano, eu salvaria o policial levemente ferido, porque o traficante, cara, ele não vai pensar duas vezes antes de atirar na sua cabeça. O policial, ele tá lá pra te salvar, pra te proteger, mesmo que ele esteja levemente ferido e o traficante gravemente... Assim, não é assim, entendeu? Eu sei que o traficante é um ser humano, como todos nós e tal, tipo assim, eu já não dizeria o mal pra ninguém. Mas se eu tivesse que escolher entre a vida de um policial e de um traficante, mesmo ele estando ferido ou, sei lá, intacto, Eu realmente escolheria do policial, mesmo que o policial estivesse levemente ferido, estivesse nem machucado e o traficante estivesse todo machucado. Porque o traficante tá lá pra te matar, ele não vai pensar nenhuma vez antes de atirar na sua cabeça e te matar e roubar suas coisas. Então, né, mano. E o que deu treta no caso, porque muita gente discordou da opinião dela, que foi, no caso, a opinião que, assim, todo mundo é humano e que os traficantes... É um traficante, no caso, você deveria salvar ele. E, cara, assim, só não vou criticar o lado de ninguém. Se você escolheu essa opinião, é assim, por sua conta, cara, quer dizer sua opinião e tudo mais. E, assim, o povo tretou à toa. Quem tretou não foi nem ela. Tem até que se desculpar, que você tem uma noção, tá ligado? Ela chegou a falar que não era sério, nem nada. Era só pra, tipo, saber a opinião do povo. E o povo, na verdade, que fez essa treta, né? Porque ela realmente não tem nada a ver com essa treta, né, tio? Segundo a treta, mano, que é a ViTube perdendo o canal do YouTube dela. Cara, pra quem não sabe do que que eu tô falando, mano, semana passada, essa semana, sei lá, já foi ali que eu não sei quando que eu vou postar isso. Ela teve o canal dela temporariamente excluído, basicamente. Temporariamente quer dizer assim, ele não foi excluído para sempre. Ele só ficou excluído, assim, por uma meia hora. Só corrigindo, mano, não, não foi por meia hora, tá? Ele ficou excluído, tipo, da madrugada, quando ele foi excluído, até a tardezinha do mesmo dia, entendeu, mano? Só pra corrigir mesmo, que eu sou muito boa, mano, na moral. Tudo começou numa madrugada inocente, tá todo mundo lá dormindo de boa e tal. Quer dizer, sempre tem os madrugadores, né? Mas a maioria tava dormindo, né? E aí, do nada, assim, tipo, do nada mesmo, o canal da ViTube foi lá deletado. E quando você abria o canal dela, ela dava uma mensagem, tipo assim, que foi deletado por causa do número alto de denúncias. Que medo. Cara, todo mundo já pensou logo que foi o que? Strike, óbvio, né? E foi. Foi, no caso, por causa daquele vídeo do gato. E também por uma outra série de vídeos que ela tinha postado que estavam com flag. Pra quem não sabe, o vídeo do gato é o vídeo que ela cuspiu na boca do gato. Foi o vídeo que viralizou também. Que também deu uma polêmica bem grande, mas eu não vou falar dele nesse vídeo, né? A questão é que o canal dela já voltou já, já tá no ar e tal. Quer dizer, ela não se pronunciou basicamente em nada, o que é o mais estranho ainda. Tipo, o canal da Mina foi excluído e ela não falou nada. E quando voltou também, ela não falou nada e tal. Então, realmente, eu não sei o que aconteceu direito, cara. Eu sei que ela tomou strike e foi denunciado o vídeo dela mais de 30 vezes, né? Que se não me engano, é o bastante pra poder ocultar o canal, né? E é mais ou menos isso daí, cara. Não tem muito o que eu falar dessa treta, né? Quarta treta da semana. Authentic Games vs. Resend. Evo! Pra quem não tá entendendo também, mano, eu tô explicando aqui todas as tretas. O Authentic Games, o Resendível, dos youtubers de Minecraft, tipo, estrongosamente famosos. São literalmente os dois youtubers de Minecraft com mais inscritos do Brasil, né? O Resend com 9 milhões de inscritos e o Authentic Games com 7 milhões de inscritos. Coisa pra caraca, os caras conseguiram isso só jogando Minecraft. Que briso. Mas enfim, continuando. Os caras estavam lá tretando, assim, tipo, do nada. O Authentic que tava lá suavão, curtindo a vida dele, quando de repente, do nada, só tomam indireta pra ele no Twitter. E o Resend, né, como qualquer pessoa, foi lá e respondeu, mano. Então, o Authentic começou errado nessa história. Mas não para por aí, eles ficaram trecando o Farpa, assim, direto. E acho que a treta só parou, deu uma pausa, entre aspas, quando o Cauê, o Baixa Memória, do Authentic Games, postou uma foto, tipo, literalmente irônica. Que realmente fazia uma referência enorme ao Resend. Assim, onde o Authentic Games segurava um prêmio Nick feito de papel lá. Na realidade, essa foto do Cauê foi por causa do Resend. Ele postou uma foto todo com o narizinho empinado lá. Não, lá com o narizinho empinado. A foto é a forma de falar, sabe? Segurando lá o prêmio do Nick dele no ouvido, assim. Aí ele tava lá, botando a legenda da foto, assim. Oba, vocês tão ouvindo alguma coisa? Isso claramente era uma indireta para o Authentic. E por que diabos o Resend postou uma foto dessas? Se isso não fosse indireta pra o Authentic. Você não venha falar que não foi indireta pra o Authentic. E aí o Authentic, ou Baixa Memória, como você... Sei lá, foi o Baixa Memória que postou a foto, mas a foto é do Authentic. Então eu vou falar Authentic. O Authentic foi lá e postou a foto e... Cara, o Authentic deu de 10 a 0 no Resend. Então, literalmente, o Authentic começou e terminou a treta. A gente ainda saiu ganhando, então o cara é um mito mesmo. Peraí disso, o Resend, ele é um lixo, cara. Eu não critico o canal dele, eu não critico ele. Mas sim o conteúdo, mano. Esse negócio de Amoeb, de olhando o que deu e tal, é uma coisa muito enjoativa. E embora tenha virado um meme, mano, é um saco, cara. Os caras, tipo assim, eu não tenho paciência pra ver os vídeos dele, tá ligado? Mas ele faz um trabalho, sei lá, legal, né? Ele consegue dar 9 milhões só jogando Minecraft e comendo Amoeb. Então, cara, é mito mesmo. Mas nessa treta, eu sou do lado Authentic. Qual que eu sou do lado? Comente aí nos comentários, óbvio, né? Enfim, cara, isso daí foi o vídeo Realmente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem curtido o vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo que é muito importante. Lembrando, cara, me segue nas minhas redes sociais que eu vou entrar todas aí na descrição do vídeo. E também nós vamos para as novidades que eu falei que eu ia mostrar no final do vídeo. Pra quem não sabe, cara, esse sábado agora foi meu aniversário e eu ganhei muito presente maneiro, velho. Pra começar, cara, essa arma da Nerf aqui, que ela tira água de verdade. Eu não fiz isso. E esse fone sem fio, mano. Conectado a Bluetooth. Tipo, sabe o que é um fone Bluetooth? Sabe o preço disso? Você não tem noção do preço de um fone Bluetooth. Cara, esse bagulho é mais caro do que a minha vida. Você pega a minha família inteira, você vende ela e não vai dar pra comprar a caixa dele. Porque, cara, é muito caro isso daqui. E eu queria agradecer muito aí o tio Antônio e a tia Beatriz. Tipo, eles não vão estar vendo esse vídeo, mas nunca se sabe. E, cara, também queria agradecer. Eu não me lembro quem que deu essa arma pra mim de aniversário, mas... Valeu! Vem cá, para de ronronar, seu fofinho. E a terceira novidade, cara, essa fofura aqui, o nome dele é Pingo, mano. Pra quem não sabe, eu tenho um cachorro e um gato. Aliás, eu tinha um cachorro e um gato, né, já. E o Pingo, mano, é um gato que veio aqui pra acrescentar na família, mano. E é muito fofo! Quem me segue no Instagram já sabe, eu posto sempre foto dos meus gatos lá. Aliás, dou meu gato que agora vai ter dois gatos, então vai ser muito mais foto. Então, isso daí foi o vídeo, realmente, pra vocês tenham gostado. Falou, mano. Então, cara, antes do vídeo terminar, eu esqueci de falar lá no vídeo, mas eu tenho ainda dois avisos pra vocês, cara. Duas perguntas, na verdade, né? A primeira delas, cara, o que eu quero saber é se vocês querem vídeos um dia sim e um dia não, né? Pra quem não sabe, agora, atualmente, aqui no canal, a frequência de vídeos está sendo de 3 em 3 dias. E, assim, eu acho que agora nas férias, pelo menos, dá pra manter uma frequência de um dia sim e um dia não ter vídeo. Então, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês preferem. Comenta aí, se eu me lembrar, eu coloco um card aqui em cima, né? E a segunda pergunta é se vocês querem uma série meio que destruindo as coisas, sabe? Eu vejo que nem aquele que eu explodi aquela garrafa e tal. Só que bem mais bolado, bem mais legal e tudo mais. Eu gravar com os amigos, até porque eu tô de férias, como eu falei. Então, fica bem mais fácil de gravar com os amigos, beleza? Então, quero saber da opinião de vocês aí, o que vocês acham. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aí, na esquerda da tela vai estar o vídeo mais recente do canal, sim ser esse. Então, passa lá e já deixa o like, porque vai ser muito top. E me segue nas minhas redes sociais, cara, que vão estar na descrição, beleza? Eu conto com vocês aí, pra gente conseguir chegar, cara. Vai ter um recorde de likes, que foi 20 likes. O vídeo com mais likes aqui do canal. Então, agora a gente chega em 25 likes, cara. Que vai ser muito fera. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você é velho, ativa as notificações. Esse daí falou, os é mais velho. Uau!